O que é o cigarro? O que é o cigarro? O que é o cigarro? I'm not sure. Eu acho que essa é uma olhada de sozinha do resto, parece um só. Ok, tá? Não sei muito o que se ciude, que é de live stream. Pausa, nós temos. Pausa, nós temos. Pausa, nós temos. Pausa, nós temos. 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 Bum. Opa, opa, opa. F**k. S tijima maja vel bave nevzim. Ne. Neiskam ti vjedur. S tijima maja vel bave nevzim. Neiskam ti vjedur. Ok, prosi. Eventuali. S tijima maja vel bave nevzim. A stira ve. Slagam s tijima na pauza. Slagam s tijima. S tijima maja vel bave nevzim. Diso, du. Ili. 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 Ili.